Cê tá querendo é chameguinho, besteira no vidinho A rocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no vidinho A rocha coladinho, coladinho, coladinho Faz tempo que eu tô te olhando, só esperando A hora certa de te chamar pra rochar Sei que tá querendo, tô percebendo A nossa troca intensa de olhar Vou te chamar pra dançar Cê tá querendo é chameguinho, besteira no vidinho A rocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no vidinho A rocha coladinho, coladinho, coladinho Jogo Rodrigues É pra dançar Faz tempo que eu tô te olhando, só esperando A hora certa de te chamar pra rochar Sei que tá querendo, tô percebendo A nossa troca intensa de olhar Vou te chamar pra dançar Cê tá querendo é chameguinho, besteira no vidinho A rocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no vidinho A rocha coladinho, coladinho A rocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no vidinho A rocha coladinho, coladinho, coladinho